Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar a tag 15 coisas estranhas sobre mim Então, se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom, a tag tem 15 perguntas e vamos começar Primeira pergunta Qual apelido que apenas a sua família te chama? Deixa isso, apenas a minha... Eu não tenho um apelido apelido Mas, assim, o meu avô me chamava muito de gueriroba, de minhoca Eram umas coisas muito loucas Tipo, isso, mas é um apelido apelido único Dois Qual hábito estranho você tem? Gente, eu tenho um hábito assim Quando eu tô muito empolgada Ou eu tô muito inspirada, que eu tô muito ali igual agora Eu fico assim com a mão, eu fico aquele tique Igual a mocinha da novela, que eu esqueci o nome Então eu fico assim, ó Sabe, me dá aquele tique com a mão, igual eu estou agora Porque eu estou empolgada, estou animada Então eu fico tremendo os dedos E fico tremendo, tremendo, tremendo Isso é um hábito que eu tenho e não adianta, é desde pequena Três Você tem alguma fobia estranha? Quatro Não Qual música você canta em voz alta? Qual música? Gente, tem muitas, muitas Eu acho que depende muito assim de momento, ocasião Às vezes eu tô muito empolgada e eu tô com tique aqui embaixo Então, gente, assim, depende Mas música que eu canto muito em alta Eu acho que é das Spice Girls Que eu adorava, adoro ainda Então às vezes eu tô lá no meio e eu fico Sabe que elas ficam muito loucas Eu me empolgo toda vez que eu vou gravar vídeo Toda vez Gente, então eu acho que das Spice Girls Eu vejo a música na cabeça O meu inglês muito bonito Eu fico cantando Cinco Qual mania dos outros que você mais te irrita? Que mais me irrita? Eu acho que é quando a pessoa sabe que ela tá errada Ela sabe que o que eu tô falando tá correto E a pessoa continua insistindo que ela está certa Acho que isso é uma coisa que me irrita muito Porque, tipo, gente, eu acho que eu tô perdendo tempo falando E que aí? E a pessoa continua insistindo que não Ela tem razão Acho que isso me irrita muito Seis Quando você está nervosa Qual hábito você pratica? Bom, quando eu tô nervosa No sentido nervosa de ansiosa Tipo, ah, então não chega, não vai Vai ficar com aquele nervosismo Eu acho que é o tique mesmo Eu começo, tipo, andar pra lá e pra cá Agora, no sentido nervosa de irritada De, nossa, que raiva Eu acho que o hábito que eu tenho Eu tenho que escutar uma música Eu tenho que sair de perto, sabe Não tem um hábito único nisso Então eu tenho que, sabe Ficar longe, eu acho Não tenho um hábito único pra isso Porque a gente, na hora, não tá de matar Sete Qual lado da cama você dorme? Nossa, isso é difícil, gente Porque eu durmo jogada, sabe Eu sou assim, sabe Às vezes eu acordo jogada pra um lado Às vezes eu acordo jogada pro outro Não tem um lado único Eu gosto de dormir assim Assim Pra tudo que é canto, lado, modo, jeito Não tem Não tem Oito Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia E qual era o nome dele? Nossa, gente, eu não lembro Não lembro mesmo Eu não lembro qual Eu acho que o meu primeiro bichinho de pelúcia Foi um cachorro Que era aquele cachorrão grande Que ficava no chão Mas o nome eu não lembro Não lembro mesmo Eu vou dever essa pra vocês Nove O que você sempre pede no Starbucks? Bom, gente, eu nunca fui Então eu vou trocar essa pergunta pelo O que você pede sempre no McDonald's? Um exemplo que é um lugar que eu vou muito Eu sempre pego o McChicken Ou o Shedder Que eu adoro Que é muito bom E só de falar Tá me dando água na boca Vamos pular pra próxima pergunta Dez Uma regra de beleza Que você prega Mas não pratica Hum Não sei, gente Popular 11 Que lado você fica no chuveiro? Que lado que eu fico no chuveiro? Acho que no meio, né? Assim, quando eu vou tomar banho Assim que eu vou alvar o cabelo Agora eu fico lá no meio Olhando o cabelo Ou de... Bom, gente, eu acho que não tem lado Não sei Nunca reparei isso Essa é a segunda pergunta E última Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Habilidade estranha? Bom Eu não sei se isso seria uma habilidade estranha Mas quando eu fazia a dança do ventre Eu mexia muito a barriga E dava muita aflição Mas hoje eu já não faço isso Porque eu parei Eu tenho a mania De mexer o músculo aqui no peito Não sei se eu não mostrei peito Tem músculo aqui Mas eu consigo Tipo, mexer ele assim, sabe? Enfim Então, essas foram as 12 perguntas Estranhas E respostas sobre mim Eu espero que vocês tenham gostado As perguntas vão estar no blog É só acessar lá E pegar e gravar E se vocês gravarem Não esqueçam de me mandar O link pra me assistir o vídeo de vocês Eu adoro assistir vídeos novos Conhecer novos canais Me deixa aqui embaixo do seu canal também Então Beijos, beijos Muitos beijos E não esqueçam de dar um curtir Pra eu saber que vocês gostaram Das minhas respostas estranhas Muito bem E se inscreva aqui embaixo No meu canal Pra receber novidades Atualizações Tudo, 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 tudo E tudo Que está rolando aqui Beijos Tchau, meus amores Até o próximo vídeo